O Marcos também fez questão de contribuir com alimentos para a campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Muito importante, assim como eu já precisei também, eu estou ajudando o próximo, porque tem muita gente precisando e você fazer o bem sem olhar quem. As pessoas podem fazer as doações em três das nossas unidades, na unidade da Vila Brasília, no setor aeroporto e no setor marista. É muito importante essa parceria e a gente espera que se estenda ao longo dos anos. O padrinho do laboratório Atalaia é o apresentador Oloares Ferreira e ele comandou a ação direto dos estúdios do Balanço Geral. Eu quero ver vocês me ajudando, ajudando também nessa campanha Natal para Todos. E não foi só, o Tiãozinho e a Corujinha foram os animadores da ação. Ó, tá chegando gente, hein? Tá chegando, pode chegar. Tá chegando a ação, Oloares. Tô vendo aqui. Isso que eu chamo de doar com alegria. Só alegria, só alegria. Com nós é aqui mesmo. E vem cá, trouxe o que aí? Tamo aqui, um pacotinho de arrozinho, pra ajudar o nosso povão aí que precisa. Tamo aí, firme e forte. Vai lá, coloca lá na nossa cesta. Os participantes da ação ainda puderam conferir de pertinho o show ao vivo da banda de pagode, Levemente Sensual. Vai beneficiar muitas pessoas com esse trabalho. A gente traz o nosso som e aí o pessoal traz os alimentos, acaba que ajuda todo mundo.